Tu tem que ser feliz, feliz, você que é solteiro e ainda não casou, vai ser feliz, pare de querer casar, ah, eu vou casar para fazer sexo, casa, que tu vai ver quantas vezes tu vai fazer, casa, casa, tu pensa que casamento é passaporte para fazer sexo à vontade? Quem me dera isso, não é verdade? Ah, eu vou casar para fugir de casa, foge do opressor que é seu pai e casa com o carcereiro que é seu marido, pare para pensar, quando tu for satisfeito, realizado, feliz, casa, e outra coisa, não acha ninguém perfeito, porque se tu achar, pelo amor de Deus, deixe essa pessoa em paz, a gente não tem esse troço não, isso é utopia, porque Adão era um cara feliz, qual o texto que diz que Adão pediu uma mulher para Deus? Tu já viu? Adão falando, Senhor, puxa, estou tão insatisfeito, ele não está insatisfeito, está no Éden, lá é um lugar perfeito, Adão não está sozinho, tem solidão no Éden, não gente, lá é perfeição, Adão feliz, resolvidão, era o tal do Adão, realiza Adão, satisfeito, bonito, inteligente, botânica, zoologia, você vê que ele botou o nome nos bichos, os bichos, não tem o nome direitinho? Você olha para a vaca, não tem cara de vaca? Já imaginou, vaca chamando macaco, não ia dar certo, então Adão sabia o que estava fazendo, era um cara entendido, culto, feliz, eu acho que Deus olhou para ele e falou, Adão, Adão, tu é feliz demais, tua felicidade está me incomodando, vai dormir que eu vou arrumar um problema para tu, camarada.